Você vê, por favor, o que eu tô dando aqui na tua cabeça, muda a tua mentalidade, conta, né? Tô falando que a live é puz forte, né? Não sei se no final vai ter a mesma número de pessoas que tava no início, mas eu falei que a live é puz forte. Tô já jogando balde agora, mas é melhor você tomar agora um jato de água agora no início, do que depois no final você, ah, não sabia, depois que você estudou, gastou dinheiro, enfim. Primeira dificuldade que você tem quando você deseja começar a trabalhar com a Amazon. Começa como, Márcio? Na abertura da conta. Logo de cara, pra você abrir a conta da Amazon, não é dois pontinhos, né? Botou o e-mail, botou a senha e já está, conta aberta, pode vender. Não é assim. O pessoal que tá aí da comunidade com a gente, trabalhando, nós estamos ajudando na abertura de conta, você sabe que a abertura de conta é um processo lento, um processo em dado momento difícil e de extrema paciência. Então, se você quer ter resultado com a Amazon, você já de cara, eu já te digo que abrir a conta... Ah, Márcio, é impossível? Não, não é impossível. Eu tô jogando as coisas como elas são. Se você ouvir alguém falar que abrir conta na Amazon é moleza, qualquer um abre, qualquer pessoa abre, mentira, mentira da mentirosa das grandes, tá? Você começa, você tem que ter... Eu tenho um vídeo aqui, né? Eu tenho um vídeo, você vai voltar, não agora, fica com a gente. Eu tenho outro vídeo aqui que eu falo sobre como abrir a conta da Amazon, passo a passo. E todo mundo que seguiu o passo a passo, conseguiu abrir a conta, tá conseguindo, mas tem dificuldade na mesma. O que eu quero dizer, não existe caminho fácil. Na abertura da conta, ela vai te pedir pra documentação, vai pedir pra validar, aí o teu cartão de crédito, o teu ACNH, o teu passaporte, mas é possível, com certeza possível, nós já temos aqui exemplos de pessoas que conseguiram abrir a conta. Então, já de cara, pra abrir a conta é um oceano. E aí, muita pessoa já para aqui, fica, ah, é muito difícil abrir esse negócio, né, pra mim, tô fora. Bem, realmente, se você não for resiliente, você já para na primeira fase da Amazon. Eu tô falando as coisas que são o que acontecem, tá? Você tem que prosseguir, ok? Podemos avançar? Posso passar o próximo slide? Vamos lá, então, o próximo slide. Depois que você abriu a conta, ah, abri a conta, tô rico. Ah, tô rico. Tô rico. Bem, depois que tu abrir a conta, você vai ver que dentro da tua conta, tô falando que a live é puz forte, né? Não sei se no final vai ter a mesma número de pessoas que tava do início. Mas eu falei que a live é puz forte. Quando você abriu a conta, você vai ter um monte de categorias bloqueadas. O que é isso, Márcio? A Amazon não te conhece. A Amazon não sabe quem você é. Então, já de cara, algumas categorias, algumas marcas, você não pode vender. A Amazon não deixa você vender. Você tá bloqueado. E aí, eu já dou um arrecado pra você, né, que é quando você entrar num produto que você não pode vender, esquece ele e vai embora. Já aconteceu comigo, vai acontecer com você, de você procurar um produto e dizer, nossa, achei o produto, que eu vou ganhar muito dinheiro com esse produto. Nossa, que ganho que dá pra ter. Eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você vai listar o produto na Amazon, e aí a Amazon diz, produto não pode ser listado. Você tem que ter aprovação, você não tem aprovação, tem que mandar pra cá uma fatura com 10 produtos. Esquece. Avança. Precisa avançar. Então, a abertura da conta é um desafio. Quando você começa a trabalhar com a... Ah, atenção. Vou até ficar grandão aqui pra ficar melhor. Atenção. Atenção para tudo. Quem está falando aqui é um vendedor da Amazon. Ou seja, eu sou um vendedor da Amazon, defendo a Amazon, trabalho na Amazon, mas eu estou mostrando pra vocês as dificuldades, os problemas que vêm do trabalho da Amazon. Não é uma pessoa... Deixa eu ver. Não é... Não, política vai dar problema, né? Não é tipo uma pessoa que é fã do Bolsonaro e está falando mal do Lula. Ou alguém que é fã do Lula e está falando mal do Bolsonaro. Não, não, não. Não é? Porque é fácil, né? Você está do lado de fora, tacar pedra é mole. Eu estou dizendo que eu estou dentro da Amazon, trabalho com a Amazon, estamos falando as coisas que não são boas ou que são difíceis no dia a dia do trabalho com a Amazon. É a mesma coisa que se eu fosse um defensor do Bolsonaro, eu estivesse falando só o Bolsonaro é isso, 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 de ruim, ruim, ruim. Se eu fosse um defensor do Lula, o Lula é isso, isso... Bem, não foi muito legal falar de política, né? Espero que não tenha atingido ninguém. Mas só pra tentar exemplificar de que quem está falando aqui é um cara que vive no dia a dia, que trabalha com isso, mas que sabe que tem problemas. Não estou falando, ah, isso aqui é uma maravilha, todo mundo fica... Ganha dinheiro fácil, rapidinho, tranquilo, tá? Podemos voltar? Bora lá de novo, tampo slide. Voltamos pra cá. Então, categorias bloqueadas é um problema que acontece. Bom, terceira dificuldade é o problema que você vai encontrar no teu trabalho com a Amazon. Você vai ter um problema ou uma dificuldade de encontrar produtos. Encontrar produtos é uma arte que você vai ter que desenvolver. Não é tão simples assim como você vê nos vídeos. Você procura aí como encontrar produtos pra Amazon. Você vê uns videozinhos aí, os caras ensinam ali. Eu fico, caraca, meu. Só que tá cheio de pegadinha. Tá todo mundo mentindo pra você. Tá todo mundo te enganando. Ou quase todo mundo, né? Não posso falar de generalizando. Hoje eu vi um vídeo, um vídeo que ele fala assim, olha que tal, ganha tantos porcento, não sei o quê. Aí eu falei, pô, que top. Aí eu vi o vídeo, fui lá no fornecedor que ele tinha falado no vídeo, né? O cara falou, tá, você compra assim. O cara foi mostrando e pá, 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 pá. Quando eu entrei lá no site, aí eu fui lá, pum, 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 na hora que eu fui querer ver o catálogo e disse, olha, atenção, né? Nós só vendemos pra empresas registradas aqui, que são registradas na França, que tem a categoria isso, isso e isso, aquilo. Ou seja, não dá. Não dá. Ou seja, o cara tem empresa, já tava registrado lá na França, conseguiu aqueles produtos com preço bom, os preços até eram bons sim. Só que, tipo assim, não replica, tá entendendo? Não replica. Então, tipo assim, quando você vê, por favor, o que eu tô dando aqui na tua cabeça, muda a tua mentalidade. Quando você vê as coisas muito fáceis, desconfia, porque se é fácil, todo mundo faz. E se todo mundo faz, já não vai ficar fácil, entendeu? Então eu chego assim, ó, essa caneta aqui, você vai ganhar 10 libras falando essa caneta, clica ali, blá, 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 blá. Se é fácil pra todo mundo, se tiver 50 pessoas vendo a minha live, mil pessoas vendo a live, são mil pessoas que vão vender a caneta. Eu acho que vai ter umas mil pessoas que vão conseguir vender essa caneta e todo mundo vai ganhar dinheiro. Não vai. Então, achar produto é uma arte que você vai ter que desenvolver. É uma arte, é uma ciência, né? É você aprender a ser um Sherlock Holmes. Nós temos na nossa comunidade uma série de ideias e de técnicas e táticas que a gente tá passando, que a gente vai passar pra te ajudar você a chegar nesse conhecimento de você ser um Sherlock Holmes. Você encontrar o produto certo pra vender no tempo certo. Mas o que eu quero dizer é que não é fácil. Não acha assim, ai, meu Deus, que maravilha. Só ficar aqui e agora encher de produto que eu vou ficar rico. Então, o desafio de encontrar produtos é, é sim, um desafiador. Agora, eu vou falar sobre uma coisa que, ai, ninguém mostra isso aqui, que ninguém mostra mesmo. Ninguém mostra. Todo mundo gosta de contar a história da carochinha pra você. Né? É pro teu primo, né? Teu primo gosta de acreditar nessas histórias, né? Agora que eu vou mostrar, eu vou mostrar essa daqui, ó. Investimento. Eu queria ficar aqui. Ah, desculpa aí, gente. Eu fiquei em cima do 4, né? Isso era um 4 que eu coloquei. Aqui, ó. Aqui, 4. É, investimento. Ou seja, trabalhar com drop é muito fácil. Quem trabalha, a gente usa o dinheiro do cliente, ganha dinheiro, tudo mais. Porque blá, 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 blá. Quando você vê alguém falando sobre a Amazon, sobre o curso da Amazon, ninguém diz que tem que colocar dinheiro na frente, que você tem que ter investimento. Tem que ter dinheiro. Desculpa, assim, se eu tô já jogando balde água. Mas é melhor você jogar, tomar agora um jato de água agora no início, do que depois no final você, ah, não sabia. Depois você estudou, gastou dinheiro, fez um montão de coisas. Depois você não tem o capital pra você poder desenvolver. Você vai precisar de dinheiro pra trabalhar na Amazon. Por que, Márcio, você vai precisar de dinheiro? Porque quando você vende o produto, quando a Amazon te dá, um cliente diz que você vendeu aquele produto, você vai precisar comprar o produto com o teu dinheiro, mandar pro cliente, e só depois, né? Só depois a Amazon te paga com 14 dias. E na primeira semana, né? Como você é novo, ainda pode chegar até 20 dias pra você receber. Então, ou seja, não tem esse negócio de você ficar... Por isso que é mentira, né? O pessoal que fala assim, ah, comecei a comer, não tinha nada e ganhei 10 mil. Pra ele ganhar 10 mil, né? Ele tinha que ter pra ir uns 30 mil do bolso dele pra ele investir. Se ele tivesse isso, tudo bem. Então, não é bem assim. Ou seja, desculpa, né? Não, não desculpa não, porque a live é mesmo, é matar mesmo. É uma live pra forte. Essa é a vida como ela é. Sem dinheiro. Você tá montando um negócio. Ah, dá pra ganhar dinheiro. Se você não tem dinheiro, vai fazer outra coisa. Tipo, afiliados, alguma coisa. Tipo assim, com a Amazon. Mas tem que ter quanto? Antes que você pergunte, já te respondo. Quanto é que eu preciso ter pra trabalhar com a Amazon? Quanto de dinheiro que eu preciso ter pra trabalhar com a Amazon? Bem, você precisa ter todo o dinheiro que você conseguir investir na Amazon. Por quê? Aí, tá vendo? Eu só falo de coisa ruim, mas não tem como não falar coisa boa. Por quê? Na Amazon, você não gasta com publicidade. Você inicialmente não precisa gastar com mensalidade. E aí, quando você vende, você vende já ganhando dinheiro. Tá certo? Ou seja, quando você bota dinheiro, você já bota já, porque você já recebeu. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se eu te mostro aqui. Aqui, ó. E aí, por favor. E aí, por favor.